Mahrek Bukhari nasceu na Inglaterra, mas sua família tem origem paquistanesa. Apegada às tradições do seu país de origem, sua mãe, Ensrin Bukhari, se dedicava à criação de seus filhos e ao seu marido, Ali Raza, um empresário de sucesso, mas que valorizava sua privacidade. Por esse motivo, a família passou muitos anos no anonimato mais absoluto, até chegar à era das redes sociais. O que se sabe com certeza é que Mahrek tem pelo menos um irmão cujo nome não foi revelado ao público, e que a família morava na cidade de Stokeham Trent, localizada a 70 quilômetros de distância de Birmingham, na Inglaterra. À medida que Mahrek foi crescendo, seu rendimento acadêmico era satisfatório e ela tinha o sonho de atuar no mundo da moda, com sua beleza exótica, a começar pela cor da pele, seus longos cabelos escuros e pelos olhos amendoados, seus traços paquistaneses a faziam se destacar por onde a garota passava. Como muitos jovens da sua geração, as redes sociais cativaram-na e tornaram-se o centro de suas atenções. Mahrek começou a seguir diversas celebridades, até que percebeu que essas mesmas redes poderiam ser o meio ideal para se expressar e se tornar conhecida. Como criadora de conteúdo, ela utilizava principalmente o nome Maya e foi ganhando seguidores online rapidamente. Cada um deles estava alimentando o seu sonho de ter sucesso nas redes sociais e tornar-se uma influenciadora. Em pouco tempo, essa atividade se tornou prioridade em sua vida e seus planos de estudar e ter uma profissão ficaram para trás. A jovem optou por interromper os estudos na universidade para se dedicar integralmente à criação de conteúdo. Ela postava atualizações de moda, tutoriais de maquiagem e dicas de estilo de vida para meninas. Mahrek demonstrou que sabia como entreter a internet e adorava ganhar a vida fazendo o que gostava. A casa da família da jovem influenciadora parecia funcionar perfeitamente. Seus pais estavam casados há cerca de duas décadas e, embora não fossem os mais afetuosos entre si, aparentemente, mantinham uma união baseada no respeito e fidelidade aos mesmos princípios. Também por razões culturais, Ensrin desempenhou seu papel de mãe de uma forma muito próxima. Então, não foi de se estranhar que, diante da contínua exposição de sua filha em diversas redes sociais, a mulher começou a acompanhá-la em muitos dos compromissos relacionados à sua evolução como influenciadora digital. A ideia era acompanhá-la e também protegê-la, porque Mahrek era muito jovem e o sucesso poderia atrapalhar de alguma maneira. Por trás da imagem de Mahrek na internet, havia um grande apoio familiar. Embora seu pai estivesse sempre ocupado devido ao seu papel como empresário, ele encorajou a filha a seguir em frente e também se sentiu mais confiante quando Ensrin, a mãe, decidiu acompanhar a filha em suas atividades. O envolvimento com as redes sociais e eventos tornou-se tão familiar para Ensrin que, cada vez mais, ela aparecia ao lado de Mahrek em alguns dos seus vídeos. Ensrin parecia gostar não apenas do relacionamento próximo com a filha, mas também do fato de ganhar notoriedade. Como resultado, ocorreram vários eventos relacionados que foram muito além de uma mãe que estava perto de sua filha para protegê-la. O certo é que, graças a seus vídeos e fotos, a garota acumulou mais de 170 mil seguidores em diversas plataformas. Era possível ver a jovem de 20 anos com uma vida plena de glamour. Ela costumava fazer vídeos dançando em seu quarto, em uma casa impecável e luxuosa. Mahrek também exibia a maneira como ela se divertia durante os fins de semana quando ia para festas em outras cidades. Seus milhares de seguidores se comunicavam com ela. E como costuma acontecer com muitos criadores de conteúdo, alguns dos seguidores lhe enviavam presentes, que, às vezes, eram acompanhados de propostas não inteiramente decentes. Era precisamente aí que se esperava que, em Zrin, a mãe entrasse em ação. Sua maturidade deveria servir para evitar que sua filha desviasse o rumo e tivesse problemas com um daqueles admiradores antes que algum deles se tornasse obsessivo. Porém, foi a mãe quem acabou sucumbindo aos encantos das redes sociais e iniciou um contato com um admirador que lhe enviou mensagens privadas. O que começou com diálogos aparentemente inofensivos para um rapaz que tinha mais ou menos a mesma idade de sua filha foi subindo de tom em todos os sentidos. De acordo com o que foi revelado, por volta de 2019, Enzrin iniciou seu relacionamento online com um jovem identificado como Saqib Hussein, que, apesar de dizer em seu perfil que tinha 27 anos, ele era mais novo. Inicialmente, a conversa entre os dois estava em um tom amistoso, mas depois ficou mais próxima e, em algum momento, tornou-se tão íntima que eles chegaram a fazer ligações com um conteúdo explicitamente sexual. Posteriormente, eles passaram do virtual ao contato físico real e, embora Enzrin aparentemente pensasse que não era algo de grande importância em sua vida, Saqib encarava as coisas de maneira muito diferente. Algumas das fontes dizem que o jovem rapidamente se apaixonou por Enzrin e gastou milhares de libras para cortejá-la. No entanto, outras fontes indicam que a paixão não era tão intensa assim, mas o jovem viu a possibilidade de obter algum bônus de diversas naturezas, porque ela era uma mulher mais velha que tinha muito a perder. Assim que o relacionamento começou a ser menos satisfatório, as nuvens escuras tornaram-se uma terrível tempestade. Enzrin estava casada há mais de duas décadas e não tinha intenção de deixar o marido. De acordo com sua versão, em janeiro de 2022, ela tentou terminar a relação contra a vontade de seu jovem amante, mas Saqib reagiu mal à separação e tornou-se cada vez mais obsessivo. O contato entre os dois deteriorou-se drasticamente e Saqib ficou frustrado quando Enzrin parou de atender suas ligações. Ele recorreu à chantagem, o que seria um erro fatal de sua parte, e ameaçou Enzrin dizendo que enviaria mensagens sexualmente explícitas para seu marido, feitas durante momentos íntimos entre eles dois. Saqib exigiu que ela lhe pagasse 3 mil libras, valor supostamente equivalente ao que ele havia gastado em presentes para ela. Quando o romance se transformou em um pesadelo, Enzrin viu em perigo toda a sua vida familiar e seu casamento, caso as tais imagens chegassem às mãos do marido. No meio dessa encruzilhada, no início de 2022, Enzrin pediu à filha que a ajudasse, pois estava em apuros. Porém, junto com esse pedido, a mãe teve que revelar a ela algumas verdades que, aparentemente, a jovem nem sequer suspeitava. Enzrin não só precisava contar à filha que tinha um relacionamento extraconjugal com o seguidor, como também teve que admitir que o caso era antigo. Foi assim que a imagem da família ideal, que era mostrada diariamente ao público, começou a desmoronar. No entanto, mãe e filha estavam determinadas a evitar que esse segredo viesse à tona, e as consequências de suas ações se mostraram imprevisíveis. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que está chegando agora e está gostando do caso, que se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação a cada conteúdo novo lançado. Postamos vídeos novos e inéditos como esse toda semana. Disposta a apoiar sua mãe, Mahrek respondeu que, em breve, tomaria providências para que o jovem desistisse de suas ameaças. Mas nenhuma das duas contava com a persistência de Sakibi, que não desistiu de suas exigências. Enzrin disse ao rapaz que concordaria em pagar-lhe o dinheiro que ele gastou em presentes, em troca da exclusão das fotos e vídeos sexualmente explícitos de seus dispositivos eletrônicos. Ela o avisou que não poderia fazer nenhuma transferência bancária, porque não queria que seu marido pudesse rastrear aquele valor, sugerindo que o pagamento fosse feito em dinheiro e pessoalmente. Aparentemente, o jovem concordou. Mas o acordo continuou causando problemas, porque as duas mulheres temiam entregar o dinheiro sem ter confirmação de que Sakibi realmente deletaria aquelas imagens. Mahrek decidiu pedir a ajuda de um amigo chamado Rican Carwan. Ele era um criador de conteúdo digital que Mahrek conhecia há vários anos, desde quando eles haviam trabalhado juntos. Rican, representando as mulheres Bukhari, chamou Sakibi em diversas ocasiões para conversar. Em uma delas, ele pediu recibos para verificar se Sakibi realmente havia gastado aquela enorme quantia de dinheiro que alegava em presentes para Enzrin. Rican também disse a Sakibi que ele seria o responsável por entregar o dinheiro pessoalmente, mas o jovem amante se negou a encontrar aquele estranho e exigiu uma transferência bancária. Como a transferência bancária nunca aconteceu, Sakibi voltou a ameaçar Enzrin e Mahrek, que tiveram que negociar outras condições de entrega. Elas disseram que ambas pessoalmente lhe entregariam dinheiro em um ponto de encontro previamente combinado. O que Sakibi não sabia era que as mulheres compareceriam ao encontro acompanhadas por Rican e outros amigos. Segundo ambas disseram posteriormente, elas partiram com a esperança de que, quando Sakibi se visse cercado por um número maior de pessoas, ficaria disposto a entregar seu telefone celular para que elas pudessem excluir todas as imagens comprometedoras, acabando assim com o conflito e preservando a boa imagem da influenciadora Mahrek e de sua mãe, Enzrin. Motivado pela busca por dinheiro, depois da meia-noite de 11 de fevereiro de 2022, Sakibi viajou para Lester para encontrar as duas mulheres. Desconfiado, ele também não foi ao encontro sozinho e estava acompanhado por seu amigo de infância, Mohamed Hashim. Lester é a décima maior cidade inglesa e era uma espécie de ponto intermediário para o encontro, já que estava localizada a pouco mais de uma hora de distância de Stockholm Trent, cidade onde Mahrek e sua mãe moravam. Todos concordaram em se encontrarem em um lugar público e a loja Tesco, uma rede varejista multinacional, parecia ser o local ideal porque as pessoas entravam e saíam de lá a qualquer hora do dia ou da noite. Entretanto, embora todos eles estivessem no local e horário combinados, a reunião não aconteceu. O que se seguiu foi uma cadeia de acontecimentos infelizes que terminaram com a morte de duas pessoas. As imagens capturadas por câmeras de vigilância posicionadas no estacionamento da loja Tesco mostraram que Sakibi e seu amigo estavam no local do encontro, mas eles nunca saíram do carro de Hashim, um Skoda Fábia prateado. De repente, e sem dizer uma palavra às mulheres, Sakibi e Hashim decidiram ir embora. Pouco depois, eles foram vistos saindo do estacionamento seguidos por dois veículos, um Cialeon azul e um Audi TT. Os três veículos foram observados em uma rápida perseguição pela rodovia A46, próxima à cidade de Lashester. Enquanto a perseguição acontecia, Mahrek ligou para Sakibi e pediu que parasse o carro para que pudessem conversar. Mas o rapaz, além de se recusar, imediatamente fez uma chamada desesperada para o 999, o número de emergência britânico. Nessa ligação, Sakibi informou que dois veículos com pessoas mascaradas o seguiam e tentavam bloquear sua passagem na rodovia. Enquanto o operador tentava coletar dados para enviar ajuda, um breve grito foi ouvido, seguido pelo som de uma colisão, após a qual, a chamada foi encerrada abruptamente. Imagens registradas por câmeras de segurança flagraram a Homem 35 da madrugada, um veículo envolto em chamas, encostado em uma árvore, próximo a um cruzamento. Os dois homens que estavam a bordo tiveram que ser identificados através de seus registros dentários por terem ficado presos nas ferragens. Tratava-se de Sakibi Hussein e Mohamed Hashim, ambos de 21 anos. Para os condutores que estavam de passagem pela rodovia A46, aquele parecia ser apenas um terrível acidente automobilístico noturno. No entanto, graças à ligação feita para o número de emergência, as autoridades sabiam que não se tratava de um acidente causado por condução imprudente, mas por uma perseguição de outros veículos. Assim que as autoridades decidiram investigar minuciosamente, a primeira ação foi corroborar os fatos com imagens de vídeo monitoramento. Nas imagens, os detetives detectaram a presença suspeita de dois veículos, o Céleon e o Aldi TT citados anteriormente. Antes do sol nascer, em questão de horas, a polícia já tinha uma investigação em andamento para elucidar os acontecimentos que causaram a morte dos rapazes. Agentes policiais realizaram bloqueios no trânsito buscando informações sobre os dois veículos suspeitos. O rápido trabalho realizado pelas autoridades trouxe resultado quando o Céleon foi apreendido em um desses bloqueios e a pessoa que estava a bordo do veículo foi presa. Após conversar com a primeira envolvida nos fatos, não demorou para que os investigadores descobrissem toda a história. Foi assim que equipes policiais chegaram até a casa da família Bukari naquele mesmo dia, 11 de fevereiro de 2022. Tudo o que aconteceu ficou registrado nas gravações das câmeras corporais dos policiais. Enzrin e Mahrek podem ser vistas mentindo para ele sobre seu paradeiro durante toda a noite. Mahrek, inclusive, diz que mãe e filha viajaram em seu áudio TT para Nottingham e não para Leicester. Não satisfeitas em mentir no primeiro depoimento, ambas continuaram com a mesma atitude quando chegaram à delegacia. Mahrek acabou cedendo e confirmou estar na rodovia A46 naquela noite, mas declarou durante o interrogatório que não esteve envolvida em nenhuma perseguição. Ela explicou que em certo momento percebeu que havia um veículo Céleon de cor azul à sua direita que parecia estar tendo um conflito com os integrantes do Skoda Fábia prateado. Mahrek manteve-se firme em respeito à regra de manter a distância segura e decidiu reduzir a velocidade para 60 ou 50 km por hora. Porém, ao perceber que o Skoda Fábia estava se aproximando demais, Mahrek decidiu ultrapassar ambos os carros e seguir seu caminho. Nesse momento, a jovem ouviu um barulho e percebeu que o Skoda Fábia havia atingido o Céleon. Em questão de segundos, o Céleon acelerou e ficou à frente dela, enquanto o Skoda Fábia desapareceu da rodovia após fazer uma manobra brusca. Entretanto, o detalhe que mãe e filha não sabiam era que suas ações na rodovia haviam sido registradas e que as suas versões não coincidiam minimamente com as provas que as autoridades possuíam. Em consequência, Mahrek e Enzrin foram presas e processadas. Mais tarde, elas deram testemunhos diferentes que contradiziam a versão inicial. A hora de dizer a verdade, ou pelo menos uma parte dela, veio quando elas tiveram a entrevista formal com os investigadores que as informaram de que tinham evidências de seus movimentos na noite e na madrugada dos acontecimentos. Confrontadas com as evidências, mãe e filha narraram a história de extorsão que Enzrin estava sofrendo. Elas não deram detalhes do longo caso de amor, mas disseram que existiam breves conversas com um rapaz. Negaram que seu real interesse era tirar o Skoda Fábia da estrada, mas admitiram que faziam parte da perseguição e que estavam transitando a uma incrível velocidade de 160 km por hora, violando todos os limites impostos pela via. Segundo observaram, seu único objetivo era parar o Skoda Fábia a fim de ter uma conversa amigável com o Sakib e acabar com as ameaças de arruinar a reputação e a vida de Enzrin. Paralelamente aos interrogatórios, a equipe de peritos forenses continuou procurando evidências e mais prisões foram feitas de outros envolvidos que estavam a bordo do outro veículo. Durante as investigações, os peritos encontraram uma ferramenta metálica curva no banco do motorista do Audi TT de propriedade de Marrec. A ferramenta era um tipo de bastão que poderia servir como um objeto contundente em um ataque. Por esse motivo, os detetives consideraram que a tal ferramenta foi levada deliberadamente ao encontro marcado. Também identificaram danos na parte dianteira do Cea Leão Azul, o que mostrou que ele havia colidido com a traseira do Skoda Fabia, mas o acúmulo de evidências não estava somente nos automóveis. Ao revisar as imagens das câmeras de vigilância, também foi possível ver Marrec, Enzrin, sua mãe, e Rickan, seu amigo, caminhando calmamente pela área de Gypsy Lane em Leicester, como se nada tivesse acontecido. Eles estavam voltando para casa após o acidente fatal. Outro elemento valioso para os investigadores foi o cruzamento de comunicações. Os dados telefônicos mostraram que durante toda a manhã do dia anterior aos acontecimentos, foram trocadas ligações e mensagens entre Sakibi, Marrec e Enzrin. Os detetives queriam coletar dados dos telefones dos outros suspeitos, mas alguns deles os jogaram fora ou argumentaram que estavam quebrados, o que gerou na polícia uma suspeita maior de que eles estavam tentando esconder algo obscuro. Enquanto as autoridades estavam investigando todos os aspectos do caso, Marrec e Enzrin permaneceram presas até que em outubro de 2022 começou o primeiro julgamento. As mulheres estavam no banco dos réus junto com os outros amigos de Marrec que também enfrentaram acusações. Rican Carwan de 28 anos e Rai Jamal de 22 foram os homens que supostamente recrutaram outras pessoas para participar dos fatos. Entre os outros acusados estava Natasha Akhtar, proprietária do Cealeon, veículo envolvido na perseguição, além de Sanaf Goulam Mustaf de 22 anos, Amir Jamal de 27 e Mohamed Patel de 20. Naquele primeiro julgamento, os oito envolvidos foram acusados de homicídio, mas a justiça encontrou algum contratempo. O processo já havia avançado na apresentação dos acusados, das evidências, dos argumentos da acusação e da defesa. No entanto, pouco antes da fase final, houve uma discussão acirrada entre dois membros do júri por suposto preconceito sobre a origem dos acusados. Consequentemente, o juiz teve que intervir e o primeiro julgamento foi suspenso. Depois de mais de um ano de espera desde que foram presos, o segundo julgamento começou em 15 de abril de 2023. Mahrek e Inzrin estavam sendo julgadas ao lado de seis outros acusados de atrair Sakibi e Hashim para o local de encontro. No entanto, os oito réus negaram as duas acusações de homicídio e uma acusação alternativa de homicídio involuntário que lhes foram imputados. Nesse julgamento, a defesa de Inzrin fez um esforço para mostrá-la como uma mãe que não tinha vida própria, porque era totalmente dedicada à família. Em meio daquela existência desprovida de emoções, quando Inzrin começou a acompanhar sua filha nas atividades ligadas à criação de conteúdo, aconteceu uma mudança. Uma vez que apareceu em alguns dos vídeos e recebeu um feedback positivo de alguns seguidores de Mahrek, Inzrin havia iniciado um caminho sem volta. Ela desejava mais emoções, como se estivesse recuperando os anos perdidos de sua juventude, e caiu no jogo da sedução, que logo saiu do controle. O Ministério Público anunciou que não estava disposto a permitir que aquela imagem, até certo ponto sincera, se estabelecesse na mente dos jurados. A promotoria afirmou que tinha evidências para provar que houve um planejamento por trás de tudo que aconteceu. Na abertura do julgamento, os membros do júri ouviram a chamada que Sakib fez para a emergência pouco antes do acidente, na qual ele pode ser ouvido dizendo que dois carros o seguiam e tentaram bloqueá-lo para tirá-lo da estrada. De acordo com o promotor, o veículo em que Sakib e seu amigo viajavam partiu-se em dois e foi consumido por uma enorme bola de fogo quando atingiu uma árvore na rodovia A46 nos arredores de Leicester. Ele indicou que foi a ligação para o 999 que alertou a polícia de que não se tratava de um trágico acidente. A investigação revelou uma história de amor, obsessão, extorsão e, em última análise, um crime a sangue frio. De acordo com a acusação, Sakib, que tinha 21 anos quando faleceu e não 27, como disse para a Ensrin, manteve um relacionamento de três anos com a mulher. A partir dessa informação, a promotoria sustentou que o casal teve vários encontros íntimos quando o rapaz era apenas um adolescente. Essa afirmação contrastava com a versão de Ensrin, que confessou ter encontrado Sakib apenas em duas ocasiões para fazer sexo em um hotel. A acusação apresentou ainda provas convincentes para derrubar também essa história, já que evidências fotográficas indicavam que o casal foi flagrado em pelo menos 11 ocasiões diferentes e também trocaram centenas de mensagens nos últimos dois meses de relacionamento como amantes. O promotor disse que Sakib contou a vários amigos sobre seu relacionamento com Ensrin, dizendo que a amava, embora também tenha dito que muitas vezes eles discutiam e paravam de se comunicar durante alguns períodos. Ele acrescentou que quando Ensrin terminou o relacionamento, em janeiro de 2022, Sakib tornou-se cada vez mais obsessivo, declarando seu amor por ela e implorando para que continuasse o relacionamento. o jovem não aceitou a decisão de sua amante e começou a chantageá-la, ameaçando não apenas contar ao seu marido e filho sobre o relacionamento deles, mas também divulgar vídeos e fotografias sexualmente explícitas. O jovem também exigiu que ela devolvesse as 3 mil libras que disse ter gastado em presentes para Ensrin ao longo dos três anos de relacionamento. Quando foi sua vez de testemunhar, Ensrin contou uma história diferente, dizendo que embora tivesse um vínculo por meio de mensagens e ligações com a vítima, o segundo encontro sexual entre eles e o material com o qual o rapaz a chantageava não foi criado com seu pleno consentimento, mas sob coerção. Ela descreveu Sakib como um jovem muito temperamental e agressivo, quando não conseguia dela a atenção que queria. Quando questionada sobre por que não o denunciou, Ensrin explicou que estava relutante em chamar a polícia por medo de que seu marido descobrisse o caso. Foi assim que decidiu pedir ajuda a sua filha Marrec como mediadora, mas nunca com objetivos fatais. Em seu relato perante os jurados, ela afirmou que Sakib ameaçou ir com alguns amigos até a casa onde Ensrin morava com sua família e revelar tudo. Ela acrescentou que isso ocorreu horas antes de Marrec marcar o encontro com ele em Lashester. A resposta da promotoria a essas alegações foi apontar que Marrec foi a peça essencial para recrutar seu amigo Rican e os outros réus que causaram o acidente de Sakib. A seguir, vamos detalhar todos os acontecimentos que levaram à morte de Sakib e Hashim segundo a promotoria. Na tarde de quinta-feira 10 de fevereiro de 2022 Marrec sugiriu que Sakib a encontrasse no estacionamento da loja varejista Tesco em Lashester. Sakib encontrou-se com alguns dos seus amigos e perguntou se alguém poderia levá-lo até o local já que ele não tinha carro nem carteira de motorista. Hashim seu melhor amigo foi o único que aceitou. Ele foi descrito como um jovem generoso que estava sempre disposto a ajudar quem precisasse. Horas antes do encontro com Sakib as gravações das câmeras de segurança exibidas pela promotoria sugerem que os oito réus se reuniram na casa de Rican e depois foram para Tesco onde chegaram pouco depois da uma da manhã. De acordo com o interrogatório policial Rican usava uma máscara balaclava e estava armado com uma chave de roda. Quando chegaram no local Marrec e Rican estacionaram para esperar a chegada de Sakib os oito acusados estavam em dois carros o Audi TT de Marrec que estava sendo conduzido por Rican no momento do acidente e o Cialeon de Natasha guiado por seu namorado Reis. Quando Hashim e Sakib chegaram eles pararam no estacionamento por alguns segundos e então desconfiados deixaram o local a uma e dezoito da madrugada. As vítimas provavelmente viram os homens escondidos nas proximidades e concluíram que se tratava de uma espécie de emboscada. Lucia Leon seguiu o Skoda Fábia respeitando o limite de velocidade e o Audi deixou a Tesco algum tempo depois passando por um semáforo vermelho antes de alcançar os outros dois veículos. Enquanto viajavam pela rodovia como relatado anteriormente ligações telefônicas foram feitas entre o Audi e o Skoda. De acordo com Mohamed um dos réus Marrec tentava convencer Sakibi a parar o carro para que pudessem conversar porém durante a ligação Marrec gritou com ele para não deixá-la com raiva porque ela faria algo. Às 1h28 da madrugada a polícia recebeu o telefonema de Sakibi explicando que dois carros o seguiam e que seus ocupantes usavam balaclavas. Nos quatro minutos que durou a chamada Sakibi entrou em pânico e disse que estavam tentando tirá-lo da estrada. Depois do acidente os oito réus voltaram para Leicester enquanto Mohamed foi direto para a casa os outros sete foram passear em Gipsilene. Marrec e sua mãe voltaram para a casa em Stokholm Trench por volta das quatro da manhã. Natasha proprietária do Cialeon foi detida antes de chegar a sua casa e presa como suspeita. Foi ela quem confessou o que havia acontecido e levou a polícia até a casa de Marrec e Enzrin que foram detidas cerca de seis horas depois de chegarem em casa. Elas e Natasha foram as primeiras a ficarem atrás das grades enquanto os cinco homens envolvidos foram presos durante as cinco semanas que se seguiram. Uma parte muito significativa do julgamento foi quando a irmã de Sakibi testemunhou. Ela afirmou que seu irmão estava perdidamente apaixonado por Enzrin sempre ele comprava presentes e ficou com o coração partido quando ela terminou o relacionamento. Em contraste com essa visão de um rapaz apaixonado pela amante a defesa de Enzrin e Marrec disse que Sakibi também teve atitudes inadequadas como assédio e ameaças feitas a outra mulher que não estava relacionada ao caso. Sakibi foi denunciado por essa mulher que não teve seu nome divulgado que disse ter dado seu número de telefone a ele em uma noite de diversão mas o jovem não parava de incomodá-la. Em seu próprio testemunho a mulher disse a polícia que recebia entre 15 e 20 ligações além de diversas mensagens de Sakibi por dia onde ele ameaçava ir à casa dela. No entanto a polícia não teve oportunidade de falar com ele sobre as reclamações antes de sua morte. Outro momento chocante do julgamento foi quando uma declaração do marido de Enzrin e pai de Marrec foi lida. Quando entrevistado pela polícia Ali Raza afirmou que não sabia nada sobre o caso que sua esposa estava tendo mas lembrou-se de que alguém chamado Sakibi o contatou através da mídia social dizendo algo sobre sua esposa ter um caso mas ele nunca falou sobre isso com ela porque presumiu que era um absurdo. O Ministério Público insistiu que havia provas exaustivas da implicação dos réus do contato entre eles e da razão para agirem daquela maneira acrescentando que os argumentos apresentados em sua defesa eram mentiras. Segundo a imprensa que acompanhou o caso com frenesi depois que a verdade veio à tona no tribunal Marrec compartilhou sorrisos e risadas com outros réus durante os momentos mais calmos do julgamento. Inclusive essa atitude foi vista como uma aparente falta de preocupação quando o júri se retirou para deliberar. A jovem cumprimentou e supostamente riu para os jornalistas que estavam posicionados com suas câmeras no saguão do tribunal mas isso aconteceu horas antes de saber da decisão do júri que mudaria sua vida para sempre como consequência de suas próprias ações e das más decisões que tomou. Em 4 de agosto de 2023 o segundo julgamento foi concluído com vereditos de culpado para 7 dos réus embora nem todos os crimes tenham sido da mesma gravidade. A audiência de sentença foi marcada para um mês depois e aconteceu em 3 de setembro de 2023. No dia em que proferiu a sentença o juiz descreveu a fama de Marrec como de baixa qualidade e acrescentou que como influenciadora nas redes sociais ela havia se tornado uma pessoa totalmente obcecada consigo mesma com um senso distorcido de direito sem consciência aparente do impacto que teve sobre os outros alheia aos danos que causou. Segundo ele a promotoria classificou o caso corretamente como homicídio sangue frio. A influenciadora digital Marrec Bukhari foi condenada a prisão perpétua com um mínimo de 31 anos de prisão antes de ser elegível para a liberdade condicional por seu papel no homicídio de Sakibi e Hashim Sua mãe Enzrin Bukhari também foi condenada à prisão perpétua mas sua pena foi inferior à da filha e ela passará 27 anos da prisão antes de ser elegível à liberdade condicional Rickan também deverá cumprir um mínimo de 27 anos atrás das grades Reyes que dirigia o carro que bateu na traseira do veículo das vítimas foi sentenciado a uma pena mínima de 31 anos mais 5 anos porque o sujeito foi denunciado por abuso sexual em 2020 e foi considerado culpado desse crime também Natasha Amir e Sanaf foram considerados culpados de homicídio culposo Natasha foi sentenciada a 11 anos e 8 meses Amir cumprirá 14 anos e 8 meses de prisão e Sanaf permanecerá 14 anos e 9 meses em regime fechado o oitavo réu Mohamed Patel foi declarado inocente dos crimes Duas vidas ceifadas e outras 7 reduzidas ao confinamento atrás das grades foi o lamentável saldo desse caso que começou com um romance proibido seguido de traições e mentiras o desejo de esconder a verdade trouxe consequências infelizes em uma história em que só houve perdedores mas e vocês já conheciam esse caso? gostaria muito de ler seus comentários pois sua opinião é sempre muito importante lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito possível pela vítima e pelos demais espectadores obrigada por assistir até aqui nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau